bom vou aproveitar aqui a data da inscrita isso aqui é o que quando quebra qualquer funcionadinha fica batendo entendeu então pra resolver isso aqui quando quebra os encaixos quando fica velho com certeza essa carenagem aqui de 2008 ainda assim como as minhas a gente vem com silicone aqui silicone acético selante tá secagem em alguns minutos você passa na base interna aonde não fique exposto não precisa ser tão uniforme só alguns pontos você gastar um silicone e a hora de precisar abrir ele vai estar seco ali simplesmente tipo como se fosse uma borracha ali silicone silicone seco e não vai é ser difícil de abrir por isso ele não é uma cola é um silicone beleza aí você fecha pronto faz a limpeza antes que seque tira dos excessos a hora que ele secar tá chique tá a gente vem com silicone e silicone que eu uso gel para deixar pretos os plásticos é isso acabou vibração a hora que secar melhor ainda beleza essa dica de hoje bom então essa dica era útil nessa parte de carenagem a única que eu uso silicone assim como na minha número 1 eu fiz a viagem lá de 965 km e aí eu falei sobre esse silicone que faltou na minha viagem porque começou a vibrar e teve um vídeo na viagem que eu andei com o dedão aqui porque que tava vibrando e na gravação ia ficar fazendo a vibração e agora eu faço em preto e branco porque revelação da cor será o vídeo da sequência ela está acabada muito brilhante mas aí será no vídeo da sequência aí onde este acompanha e estou ter para os push me behind me from a verde só a uma pessoa que eu faço eu amo o algo grande na minha vida em casa será